Um dia em qualquer é só pra ver se o som tá bom. Tá, mas só uma coisa. A gente tá gravando, cara. É... Garota de Ipanema, eu não sei porque no final dói muito meus dedos. Então se a gente quiser gravar hoje ainda, o final é a gente começar por ela. Na hora que fica... E aqui. No finalzinho. Léo, só vê aí, só pra gente. É um sample. Vamos lá? Essa mesmo? Pode ser oito? Pode. Alô, alô, aponta. Melhor. Não, acho que não precisa apontar. Eu começo aí, você... Ah, você faz... Um, dois, três, um... Um, dois, três, um... A gente já faz... Um, dois, três, quatro. Já errei, já. Já errei. Já derrubou. Já derrubou. Toca o somado. Espera. Vai contar. Um, dois, três, um... Um, dois, três, um... Um, dois, três, um... Um, dois, três, um... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos ver como ficou o som Vamos ver como ficou o som